A polícia prendeu o acusado de liderar a quadrilha que matou pai e filho durante um assalto no Adrianópolis, na zona centro-sul da capital. O crime aconteceu em fevereiro deste ano. Rodrigo Lira dos Santos, conhecido como Perneta, foi preso nove meses depois da morte do comerciante Antônio Monteiro e do filho dele, Alain Monteiro. O Rodrigo, vulgo Perneta, foi um dos cabeças da ação, tendo em vista que ele que recebeu a informação do Troia e do Miquete dentro do presídio, onde teria um cofre com a quantia de dinheiro e a partir daí ele organizou toda a ação, adentrou primeiramente no estabelecimento comercial, rendeu o pai e o filho. Pai e filho foram mortos durante um assalto ao Mercadinho da Família, no Adrianópolis, em fevereiro deste ano. Sete pessoas envolvidas no crime já estão presas. Rodrigo foi o oitavo suspeito preso pela morte de pai e filho e, de acordo com a Polícia Civil, ele era o líder da quadrilha e um dos mais perigosos, tendo, inclusive, participado de outros latrocínios aqui na capital. Não só o Rodrigo, como a quadrilha por um todo, né? São pessoas que já praticaram, no início do ano, um latrocínio na distribuidora Ótimo, onde também mataram dois indivíduos e feriram outros dois, e participaram de outros crimes aí na cidade. Rodrigo foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte e associação criminosa. Ele já foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O adolescente suspeito de ter matado o próprio pai, na tarde desta quinta-feira, no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, foi apreendido pela polícia. Ele confessou o crime. Em depoimento, o adolescente de 16 anos negou que o crime tenha sido motivado por dinheiro, mas admitiu ter discutido com o pai e denunciou à polícia que ele e o irmão sofreram abuso sexual. Aconteceu por conta de discussões, que já havia há muito tempo travados com o próprio pai. Segundo ele, foi até molestado pelo pai. A gente não sabe se isso é verdade ainda. Estamos checando. Pode ser também verdade, como pode ser uma técnica de autodefesa, não sei. A gente está checando todas essas informações. O adolescente foi apreendido pela polícia no quilômetro 8, no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. Ele estava com o irmão mais velho. Os dois assumiram o crime. Aqui na delegacia, eles foram ouvidos e o menor confessou que cometeu o crime sozinho. Os dois teriam confessado que deram facadas na vítima. E os dois, inclusive, confirmaram esse depoimento aqui. Entretanto, na hora da apuração dos fatos, verificamos que a vítima morreu com apenas uma facada abaixo do coração. O que nos leva a ter certeza de que apenas um atingiu, já que a lesão é característica de apenas uma estocada. Então, um deles certamente estava mentindo para proteger o outro. E no curso aqui das investigações, das oitivas, a gente confirmou que, de fato, o autor da facada foi o menor. O irmão mais velho, de 20 anos, foi liberado. O adolescente foi encaminhado para a delegacia do menor infrator. E depois de 40 anos, voltou a aparecer uma ilha no meio do rio Amazonas, em frente a Parintins. A Marinha fez uma inspeção no local para evitar acidentes. A preocupação da Marinha do Brasil em relação ao banco de areia que surgiu no meio do rio Amazonas, está relacionada à segurança da navegação. A praia de areia fina, como se fosse praia de um rio de águas claras, tem 780 metros de comprimento, 420 metros de largura. O trabalho dos militares é fazer uma sondagem em todos os pontos da ilha, para confeccionar uma carta náutica que será encaminhada aos comandantes de embarcações. Com isso, a Marinha previne acidentes navais aqui, neste trecho do rio Amazonas. O comandante do navio hidrocearográfico Rio Negro, que veio a Parintins por solicitação da Agência da Capitania dos Portos de Parintins, deu mais detalhe desse trabalho que terminou na tarde de ontem. O nosso trabalho de vir aqui e identificar e mapear esse banco, é alertar o navegante que ele evite passar por ali. Então, é uma forma de alerta, de forma que ele possa evitar essa área, que é uma área perigosa da navegação. Os Correios já receberam mais de 4 mil cartinhas de crianças na campanha do Natal deste ano. Agora, os padrinhos são aguardados. Qualquer um de nós pode adotar uma cartinha. A Casa do Papai Noel foi personalizada para receber as cartas. Até agora, mais de 4 mil pedidos de presentes foram feitos por crianças carentes e deficientes aqui da capital. É a 27ª campanha, né? E eu digo que o sucesso dessa campanha está em a população, o povo em si, aqui do Amazonas, que é solidário. O sucesso dela está na participação de todos. A expectativa é que mais de 8 mil cartinhas sejam entregues até o dia 11 de dezembro, na sede dos Correios, no São Geraldo, e em outras 20 agências espalhadas pela cidade. Mas a preocupação agora é com os padrinhos. Quem vai realizar o sonho das crianças? O sucesso da campanha vai depender dos padrinhos ir até as agências, ou até mesmo aqui no segundo andar, aqui no edifício sede dos Correios, edifício José Frota 2, para vir adotar essas cartas. Nas cartas, elas pedem roupas, bicicletas, telefones e até emprego para os pais. Esta aposentada foi buscar a dela hoje. Todos os anos, nós fazemos essa confraternização, porque nos dias de hoje, tudo está muito difícil para uma família, principalmente que tem muitos filhos. Quem quiser dar um Natal mais feliz para uma das crianças que mandaram as cartinhas, basta procurar a sede dos Correios até o dia 19 de dezembro. Este ano, a campanha também vai ser realizada nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara e Tabatinga. E agora a gente muda de assunto e conta a história de uma criança que precisa de ajuda. É um menino de seis anos, ele tem câncer e perdeu os movimentos do corpo há um mês. Kelvin Gabriel tem seis anos de idade, filho único da Marcela e do Pedro. Até um mês atrás, ele era um menino normal. Brincava, cantava... Você é uma obra-prima que ele planejou... Uma criança feliz. De repente, ele começou a perder os movimentos das pernas, a capacidade de falar e ter fraquezas. Foi quando a família o levou para o hospital. Na cabecinha dele, né? Aí eu falei, doutor, não esconda nada de mim, não. Pode falar a verdade. Estou tudo bem, você vai ter que saber, mas cedo ou mais tarde. O seu filho, ele está com câncer. É muito consciente essa luta, mas a gente tem força e vontade, a gente vai vencer essa batalha. Em nome do Senhor Jesus, com certeza a gente vai vencer. Na primeira avaliação, os médicos diagnosticaram no Kelvin uma síndrome chamada Guillain-Barré, onde a pessoa perde todos os sentidos do corpo. Já numa segunda avaliação mais detalhada, os médicos constataram um câncer na nuca de 4 centímetros. No resultado, os médicos foram categóricos em afirmar de que se tratava de um tumor maligno, de impossibilidade de extração, imparciais em dar prazo de vida a Kevin. O tumor que ele está é um tumor maligno. O pai é pedreiro, mas está desempregado há meses. E a mãe só pode cuidar do filho. A criança vai passar por radioterapia e o acompanhamento de um especialista. A radioterapia vai ser agendada e ele vai ter que sair de casa todos os dias até a Fundação Secom. A família precisa de ajuda para comprar fraldas descartáveis do tamanho juvenil 20 quilos e também de transporte e cestas básicas. Eu gostaria de dar um alerta para os pais que têm os filhos pequenos, que façam sempre uma avaliação, que procurem levar o médico, que façam tomografia, que façam check-up para não ser pego de surpresa como nós fomos. Para quem quiser ajudar o pequeno Kelvin, é só entrar em contato nos telefones que aparecem no seu vídeo. A gente espera mesmo a ajuda de você, telespectador. O Jornal em Tempo fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho